Nego Monalha, professor de cavaquinho, aulas rápidas para cavaquinho, iniciante. Vamos lá que hoje a sequência é de si maior, é a última sequência maior, tá bom? Então depois que você fez aqueles quatro primeiros acordes de si maior, volta no si de novo. Aí ó, si com sétima, mi maior, mi menor, ré sustenido menor, sol sustenido com sétima. Aí eu vou fazer o dó sustenido menor aqui embaixo, dó sustenido menor também. Fá sustenido com sétima, si maior de novo, ok? Um abraço, fiquem todos com Deus, senta o dedo no like e divulguem. Fui.